Oi, eu sou a Margot e você está no canal Dicas de Margot. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a experiência que eu tive de fazer intercâmbio por um mês em Nova York. Bom, eu sempre tive um sonho de falar inglês fluentemente. E desde que eu tinha uns 10, 11 anos, que eu tinha interesse por inglês, mas aqui na cidade pequena onde eu moro não tinha curso de inglês, quando foi inteiro também não podia pagar. Aí depois que eu estava trabalhando eu fiz um curso de inglês, fiz um curso completo de inglês, 4 anos, 5 anos, sei lá. Assim, melhorou muito, né? Para quem só sabia, devo, fiz um DT, eu acho que melhorou muito. Mas eu sempre tive esse sonho. Eu tinha tanto esse sonho que eu dizia que meus filhos iriam fazer intercâmbio para não ficar como eu, louca para falar bem inglês sem saber. Eu tenho três filhos, mas só dois fizeram, porque eu terceiro nunca quis fazer. Então eu realizei esse sonho neles, né? A mais velha foi para a Califórnia, passou um ano fazendo high school, que é um intercâmbio de verdade, e meu filho do meu foi para a Suíça. Quem disse que já tinha inglês razoável, foi para a Suíça porque ficou no lado alemão, então aprimorou o inglês e aprendeu o alemão. Eu digo intercâmbio de verdade, que é para mim intercâmbio mesmo, é isso que você passa um ano na escola, uma high school, que você tem convivência com aquela comunidade, com aquelas pessoas, e passa um ano completo no país, né? Esse que eu fiz, tem gente que chama de intercâmbio, por isso que eu falei, mas para mim é, eu fui fazer um curso de inglês em Nova Iorque. Mas nós ficamos em casa de família também, como meus filhos ficaram, né? Na época do intercâmbio deles. E assim, eu vou contar aqui a experiência que eu tive desde o começo, como eu planejei tudo, para se vocês tiverem vontade, e aí tirem algumas dúvidas, né? Nós somos para a empresa Experimento. Aqui na minha cidade não tem essa empresa, então foi tudo via internet, via telefone, com a agência da Experimento de Fortaleza. Eu soube pelas escolas FESC, que eles tinham tipo uma parceria, né? Meu do ano, início do ano, eu mandava estudantes para a Inglaterra, para o Canadá, por essa empresa. Aí eu sempre vi os folders, que a minha filha ensinou inglês lá há um tempo, e eu achava o preço razoável e tudo, mas assim, nunca dava certo, eu nunca pensei em ir. Eu tentei até que meu terceiro filho fosse, mas ele nunca quis ir. Aí quando foi um belo dia, eu se esmei, e digo, eu vou ver o que vai dar certo nesse negócio, nessa história de intercâmbio. Aí eu liguei lá para a Intercâmbio Fortaleza, a moça falou que eles iam em um grupo em janeiro de 2016 para Vancouver. Mas aí eu me dizia no meio, porque era muito frio Vancouver. Ela disse que não é tão frio quanto outras partes do Canadá, mas mesmo assim, eu digo, não, eu vou gastar um mês, de passar um mês no país, momento de frio, porque eu sou muito frioleta. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, só tem a opção para a gente ir, assim, com um grupo, ou não dá para ir só, ou menos pessoas. Ela disse, não, nós temos programas para ir de todo jeito, todos os lugares. Aí mandou para mim um preço para ir para Londres, para São Francisco e Nova York. Se não me engano, foi esses três. Londres era um pouquinho mais barato que Nova York, por incrível que pareça. Mas a gente viu, assim, Londres, a Libra é muito cara, não tem fama de ter nada barato. Nova York é uma cidade um tanto quanto cara para se viver, mas, assim, hotéis, alimentação. E essa parte aí a gente livrou o problema, porque a gente preferiu ficar em casa de família. Casa de família, comer a pensão, café da manhã e jantar pagos. Então, assim, a gente achou melhor Nova York do que Londres, porque também essa parte mais cara de Nova York, a gente estava mais ou menos se livrando, e aí o resto era assim, para fazer compras, era bem mais barato, né, do que em Londres. Aí pronto, ela também era a opção de São Francisco, que a gente desistiu porque ela disse que São Francisco não era muito bom de transporte público. Agora também fosse uma cidade muito boa, mas aí a gente, não, então vamos para Nova York. Nós já tínhamos ido duas vezes a Nova York, passar, né, uns oito dias de férias, aí a gente já conhecia muita coisa e a gente ia para Nova York. Eu estou sempre falando a gente, porque fomos eu e meu marido. Meu marido já estava aposentado em 2015, foi quando a gente planejou essa viagem, acho que foi um projeto de um ano. Quando eu comecei a procurar lá no Face, foi mais ou menos em fevereiro, março de 2015. E entre negociações, não no Face, gente, não é experimento. Entre negociações, nós fechamos o negócio no final de abril. Então, nós pagamos uma taxa inicial para experimento de 385 reais para cada um. Depois pagamos essa taxa que vem o contrato para a gente assinar e vem bem direitinho, explicando os valores. A gente recebia os valores, na verdade, mas vem bem detalhadozinho. Então, nós pagamos em dólares 8.800 dólares. Esses 8.800 dólares incluía a escola, nós ficamos na Kaplan e a família, não é? A hospedagem em casa de família com dupla pensão. E uma taxa de matrícula de 150 dólares. Então, esses três custos, esses 8.800 dólares cobriam esses três custos. Isso dividido em 10 pagamentos, porque a gente programou para viajar em maio de 2016. E aí, em abril, tudo deveria estar quitado. É bom, porque quando você vier, você não tem mais conta, né? Você já vai pagando aquela prestação. Quando você vier, você tem que ter o dinheiro de gastar lá com as compras e de gastar. A passagem não estava inclusa. Então, nós fomos juntar milhas. Eu sempre também sou meio aluga das milhas. Procuro todo mundo que for de promoção de milha. Como juntar milha aqui e acolá e vou juntando. Então, nós compramos as passagens com milhas. Começamos a procurar... Esse aqui é o calor, gente. Começamos a procurar... Viajar para Nova York com milhas. E assim, o rapaz nos orientou que a gente poderia viajar no dia 29 de abril. Que é uma sexta-feira, que a gente chegaria lá no sábado. Então, a gente teria quatro semanas, né? Para frente. Só que as passagens para viajar no dia 29 de abril estavam muito altas. Em milhas. Eu nem vi reais, porque eu não estava nem cogitando. Com certeza, também estava alta. Aí a gente viu que assim, tipo... Na quinta-feira, dia 28, era 40 mil milhas. E no dia 29, era 70 mil milhas no dia seguinte. Aí a gente passou vários dias procurando. Já mais ou menos em fevereiro ou março. Acho que foi em fevereiro. Como a gente não conseguia, no dia que ele recomendou para a gente ir. A gente preferiu comprar as passagens mais baratas na quinta-feira. E se sujeitar a pagar um diário de hotel ou de Airbnb. Para chegar em Nova York um dia antes do dia que a gente estava pagando a família, né? Aí, quando foi um dia, ele perguntou a gente se a gente já tinha comprado as passagens. Eu falei que sim, mas se foi um dia antes. Mas estava procurando um hotel... Não, estava procurando alugar um quarto pelo Airbnb, em Manhattan. Porque também, nessas alturas, a gente não tinha família. Aí ele disse, eu vou tentar ver se a família pode receber vocês um dia antes. Que aí vocês já vão para um lugar só. Eu disse, ai, está ótimo. Aí depois ele mandou uma mensagem dizendo que conseguiu. A família nos recebeu um dia antes. Nós iríamos pagar 55 dólares extra para cada um, né? O todo 110 dólares. Mas aí eu achei ótimo. Eu tinha feito a divisão do valor que a gente pagou pela casa. Saí em torno de 42 dólares por dia. Mais ou menos. Então, um dia esse, eles decidiram o trabalho de cobrar um pouquinho mais. Como 55 dólares o dia. Mas está ótimo, né? A família, a gente só veio receber a informação no dia 22 de abril. Nós iríamos viajar no dia 28 de abril. Porque a gente soube que era a família. Aí eu mandei um e-mail lá para a dona da casa. O nome dela era Mônica. Depois eu vim descobrir que ela era da Colômbia. Por isso que tinha um nome assim bem brasileiro, né? Mandei um e-mail dizendo que nós íamos as pessoas que iam se hospedar lá. E perguntando melhor o meu transporte para chegar lá. Porque era no Barro Brontes. Que a gente ia ficar a gente do dia indo lá, né? Nas ondas do Rio de Janeiro. Que é um barro assim, bem residencial. Tem uns parques muito bonitos. Tem o zoológico de Nova Iorque ficar lá. Tem um espaço bem legal. Mas assim, não é muito de roteiro de turista, né? O Brontes. Mas ela não respondeu. Aí eu pedi a minha filha para ligar um dia. Ela falou com o dono da casa. Mas ele estava tudo ok. A gente ia chegar em torno das 11 horas. E pronto, né? Compramos um shuttle para nos transportar do aeroporto para o Brontes. Porque o rapaz da empresa até nos aconselhou que nessa shuttle, a shuttle.com, eles tinham o trânsito do aeroporto para qualquer lugar por 20 dólares. Mas em qualquer lugar era só para a ilha de Manhattan. No Brontes não tinha. Então a gente comprou um trânsito, um executive car. Puxou 80 dólares esse trânsito. Se não me engano, 80 dólares eram sem as gorjetas. Quando botou a gorjeta que ia 20%, ficou praticamente 100 dólares. Ficou 96 dólares. E tem mais a taxa do 6,38 da compra internacional, né? Mas assim, tem como é que a gente tem que achar. Terminamos gastando 100 dólares na chegada em Nova York, né? Chegamos na sexta e no sábado nós aprendemos como é que saía lá da família para pegar o metrô, era bem pertinho. E fomos conhecer o trecho lá que a gente tinha que percorrer para chegar na rua 34. Porque o curso era no Iparistei. No Sexagé, no terceiro andar do Iparistei. Isso aí já me fascinou também. Eu estourava todo dia no Iparistei. Tá certo? Não era no topo. Mas no Sexagé, no terceiro andar era massa, sabe? Todo dia eu fazia caixão de manter uma foto de um ângulo diferente. Porque assim, ele pega acho que três ruas. Todo dia eu procurava uma rua diferente para bater. As aulas da gente no primeiro dia foi pela manhã. Que é o dia que a gente faz um teste, né? A gente faz um teste, tanto falando, conversando com um dos instrutores da capa, como um teste no computador, né? Para medir o nível. Aí à tarde a gente recebe um e-mail dizendo o nível da gente, a sala que a gente vai ficar e o outubro. Nós ficamos à tarde. Eu não queria de jeito nenhum ficar à tarde. Porque você ficando à tarde, você perde. Perde o dia, vem dizer. Porque pela manhã não dá para você sair para longe, sabendo que um e-mail da tarde você deveria estar lá. No ar, o 34 com a quinta, vai entrar no país sem testar aula. Então, ficou meio ruim. Mas aí nós tínhamos a opção de pedir para estudar pela manhã. Aí a gente manda um e-mail dizendo que ia estudar pela manhã. Sim, eu fiquei numa sala e meu marido em outra. Até mesmo no início, onde eles fazem uma palestra sobre a escola, onde a gente faz o teste de inglês com o fone, o computador. Tudo eles separaram imediatamente a gente. Até eu me perdi dele. Aí ele, não vem para cá, guardei um cano para você. Quando eu ia entrando, aí a pessoa diz, não, você não vai ficar aqui, não. Ele já sabia o que nós era do casal. Ele tem em outra sala. E durante o curso também nós ficamos em salas de aulas do carinho. Aí nós passamos, né? Vamos ser uma primeira semana tarde. Na segunda-feira ele fez esse teste. A partir da terça-tarde. Aí ele tinha uma vantagem, porque estava na primavera e o sol só se punha lá para as oito horas. Então, quando a gente saía do curso, cinco horas, estava bem só ainda. Dá para dar uns passeinhos. Mas assim, não dá para a gente se alongar, não. Pelo menos a gente, nós dois, não. Assim, a gente fazia, resolvia alguma coisa ali por perto mesmo. Às vezes pegava o metrô, uma, duas estações, mas sempre ali na ilha de Manhattan. Nessa semana foi assim. O curso era muito bom, a professora, pelo menos a minha, Gabi, linda. Muito dinâmica. Tinha umas coisas bem legais. Todos os dias ela colocava lá expressões de língua para a gente aprender. Todos os dias tinha tipo um joguinho, ou pelo menos um dia, outro não. Todos os dias a gente conversava. A única língua falava era inglês, porque... Na turma da tarde tinha um almoço brasileiro, de São Paulo. Mas quando eu passei para a turma da manhã, não tinha um brasileiro. Aí, geralmente, na hora do intervalo, a gente conversava com português. Porque ela dizia que se eu pegasse alguém falando a língua nativa com outro, pagava um dólar, que ela ia comprar uns docinhos. Porque ela sempre presenteava a gente no... Mas joguinhos que ela fazia, sabe? Sempre tinha um joguinho. E quem ganhou os dois melhores, os dois melhores, ela dava uns bombons. Ela dizia que esse dólar que ela cobrava era para isso. Era uma coisa fantástica. Era gente da Coreia do Sul, do Japão, do Chile, do Panamá. Aí era gente de dolicano, muito massa. E assim, a língua era inglês, né? Porque tinha gente da França e tinha gente da Suíça que falava francês. Mas eles não... Eles só se comunicavam também, não era no intervalo. E os coreanos tinham meio e cinco na sala. Todos proibiram de falar coreano. E eu gostei muito, aprimorou muito o inglês, realmente. E aí, quando a gente voltou para... Começou a estudar à tarde, na semana seguinte, né? Nós começamos a estudar pela manhã, aliás. Atenderam o nosso pedido. Nós fomos para amanhã. Aí, pronto, saíamos de meio-dia. O ruim era acordar cedo, porque a gente tinha que acordar seis horas. Ainda era meio escuro e tudo. Frio, né? Que eu odeio frio. Mas eu achei que era, assim, um custo necessário. Porque aí eu aproveitaria melhor a cidade. Meio-dia, a gente saía de lá, almoçava bem pertinho. E aí, pronto. No céu é o limite. Tínhamos que andar quando a gente quiser. Pegava o metrô para ir para longe, para ir para pé. Foi ótimo. Assim, nós tanto desbravamos bem a cidade, como nos aprimoramos o inglês. Todo dia tinha exercício de casa para a gente fazer. À noite, a gente fazia. Todo dia a professora cobrava. E, assim, a gente não recebe diploma. Porque só recebe algum diploma quem faz mais de dez semanas de curso e faz uma prova final para ver o nível que a pessoa está. A gente pode receber o diploma. Mas, assim, a gente não tinha interesse profissional nesse diploma, nem para nada de faculdade, nem de nada. Era só mesmo para aprender. Foi muito bom. Eu recomendo a quem puder, quem tiver interesse, fazer uma economia. Porque a gente sabe que não é fácil, assim, né, desembolsar esse dinheiro em um ano. Mas a pessoa faz uma economia de algum tempo e vai realizar esse sonho. Eu me senti maravilhosa realizando esse sonho, de tanto tempo que eu tinha na minha vida. A família que a gente ficou era uma família muito agradável. Meu marido conversava horas com o dono da casa, chamado Mike. Ele nasceu na Jamaica, mas ele foi para os Estados Unidos com um ano de idade. E a dona da casa era da Colômbia. Fui para lá com 12 anos. Às vezes eu falava para português, que ela falava espanhol. E eu já tinha visto ela falando com a mãe espanhol. Aí, às vezes, eu falava português, ela entendia. Assim, a gente era bem livre na casa. O primeiro dia deu uma chave da casa. Ela não deu o guarda-chuvas, porque a gente não levou e sempre chovia. Na primavera, tem dias que chovia muito, muito, muito mesmo. Eles conversavam, porque o rapaz lá da Experimento, a empresa que a gente comprou esse programa, ele até falou, ele não pense que vai ser uma família, que vão querer conversar, que vão querer se divertir, porque é aquela coisa, faz como se chama um pensionado. Mas eu acho que por eles terem um sanguezinho latino, eles foram muito legais. No primeiro domingo que a gente passou lá, a dona da casa nos botou dentro do carro, foi mostrar o Broncos. A gente passou por meia hora, mostrou a praia, mostrou a parte dos restaurantes, mostrou alguns lugares da característica, onde tinha um mall, tinha uma região assim, que tinha até como um shopping, né? Mas lá um pouco diferente. Foi muito legal. A família tinha dois meninos, um de 14 e um de 9, eu acho. Eles eram bem agradáveis, dois cachorros também. Ninguém podia abrir a porta do quarto, porque eles entravam. Mas a gente já sabia, casa americana sem cachorro é muito difícil. E pra não dificultar a família pra gente, eu preferi nem colocar um pouco de alergia, que eu tenho a pele de animal. Eu não coloquei não. Eu arrisquei, levei muito anti-alérgico. Mas assim, eu tô bem melhor da minha alergia, depois que eu fiz uma cirurgia em 2014, aí eu arrisquei, né? Realmente, praticamente eu não senti nada. E assim, eles já deixavam a gente bem à vontade, mostraram como fazia o café, o que tinha na geladeira a gente podia usar, eles falaram. Eu não mexi, assim. O jantar eu sempre dizia, é isso, a gente comia. E o café da manhã, eu já tinha combinado com ela mais ou menos. Porque a gente ia comer, e pronto, era o que a gente comia. Se a gente quisesse comprar alguma coisa, também estava na geladeira. Muita coisa não prezava, porque estava frio, né? A gente deixava mesmo no quarto, estava no lanche, e não precisava gelar. Só iogurto, que eu todo dia tomei iogurto, eu comprava o que estava na geladeira. E pronto, gente. Eu gostei muito, foi uma experiência maravilhosa. Aprimorou demais o inglês. Até poderia ter aprimorado mais, se eu não falasse tanto português com o meu marido, porque a gente só falava português. Se eu não pegasse o iPad para assistir tanta coisa em português, vídeos, coisa aqui da programação da TV, toda noite eu aproveitava para assistir uma novela. Eu acho que eu teria aprimorado mais o inglês, mas eu preferi fazer assim, esse meu intercâmbio, né? Tudo deve ter um custo. Eu optei por ficar um pouquinho ligada ao português, e isso talvez tenha me custado de aprimorar mais o inglês. Mas eu fiquei muito satisfeita, saí muito feliz de lá. Foi ótimo, foi muito bom. Eu recomendo a qualquer um que queira fazer isso, assim, nessa idade. Eu era mais velha da minha sala, meu marido também era mais velha da sala dele, mas em todas as minhas salas ela tinha gente na faixa de 40 anos também. Brasileiros, e até Roma, até da Turquia, que deixou a família com três filhos, para ir aprimorar o inglês dele também, lá na Turquia. Pronto, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa historinha do intercâmbio. Qualquer dúvida, me perguntem, façam comentários aqui embaixo. E se gostou, dê o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo, tá? Tchau!